Abertura 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 Na sentença na honra e na ottira Despecemos a ternada e na saída e devem precisar de arrabassen a sua vida a Silva a redir a sua força cuidados a sua vida E esse vai, só te verás e te verás Deus, sem a luz, não vou Deus quiser, Deus, se não quiser Deus, Deus pode abrir Deus, sem a luz, não vou Deus, sem a luz 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 Sim, sim, adeus Se Deus quiser, adeus Se Deus quiser, adeus Se as mãos abrirem, adeus Vai se deixar, continua sendo Deus Se a doença se é, adeus Se a dor não for, adeus Se a doença se é, adeus Vai se deixar, continua sendo Deus